O que você achou do time do primeiro para o segundo tempo, conversando com os atletas no pós-jogo? Todos reclamaram da parte física, que isso também foi perceptível para um primeiro jogo. Boas noites. É normal que na parte física não estemos, neste momento, em nossa melhor forma. Nós começamos a trabalhar há 11 dias e hoje é o nosso primeiro jogo. O rival, em seu campo, um campo muito grande, com um césped muito alto, tinha mais de 50 dias trabalhando para este momento. O equipe sempre estava ordenado, no primeiro tempo com um módulo táctico 4-3-3, sempre com boa intenção, de salida limpa, de salida clara. No segundo tempo, mudamos o módulo táctico para um 4-2, 4-4-1-1, para controlar a proposta do rival. Fomos inteligentes, tivemos jerarquia e, dessa forma, pudimos suplir nossa carencia física. Mas o triunfo é uma recompensa ao esforço dos jogadores. Agora, realmente, deu pra sentir nos primeiros 30 minutos, o Atlético envolvente, jogadas rápidas, triangulações, aconteceu até o pênalti? Sim, isso foi a parte do jogo que mais me gostou, que desde um princípio tentamos imponer nossas formas. Depois, foram passando os minutos e o equipe sentiu o desgaste físico. E ali, chegávamos ao campo rival, mas não tomávamos boas decisões. Quando não há frescura, quando não há frescura nas pernas, a mente, não responde as indicações da mente. É normal nesta etapa. Hemos sumado três pontos, valiosos, que nos deixam tranquilos, felizes. Forma parte da preparação. Forma parte da preparação para os momentos importantes poder ter melhor resposta. Esperava tanta dificuldade aqui em Uberlândia? Sim, esperava muita dificuldade, muita exigência em Uberlândia, por a qualidade do rival, por o tempo de trabalho. Mas confiava muito em meus jogadores, porque me dão demonstrações de jerarquia, de hambre de triunfo, de compromisso. E hoje, na cancha, eles me mostram. Damião, em relação a alguns jogadores, por exemplo, o Gabriel, que voltou do Botafogo e você coloca como titular ali com o Hever. Allan, que a gente viu, fez um ótimo campeonato pelo Fluminense. Esses jogadores vão entendendo a filosofia sua de trabalho, foram usados como titulares. Como é que você viu a atuação desses, vamos colocar assim, um não é nem tão novato assim não que o Gabriel, mas o Allan é um jogador novo aí no time. E o Johan também. Nós estamos em uma etapa de evaluação, de diagnosticar a cada futebolista todo o que é atlético dentro e fora da cancha, para conhecer, para poder complementar normas, formas. E a Gabriel, a Allan, a Joran, a todos os jogadores, a través de vídeos, de jogos passados, pude ter uma observação e criar um conceito. Mas eu tive um grande apoio no diretor deputivo, que me deu uma excelente referência de cada um deles. E em pouco tempo, eu consegui corroborar a imagem, o conceito, a avaliação que tinha. E hoje, em uma cancha muito grande, contra um rival de transições rápidas, necessitamos a jerarquia de Rever contra a velocidade e capacidade de Gabriel. E se complementaram muito bem. Está feliz com a estrela? Eu vou estar feliz no dia que ganemos o campeonato mineiro. Hoje, estou tranquilo, satisfecho, porque os jogadores se han entregado ao máximo e têm a maior intenção de plasmar na cancha o que se tem trabalhado. E se tratando de início da temporada, já para domingo, tem um jogo em Belo Horizonte. É desejo, pensa em fazer novas observações do time, ou busca manter o time para o entrosamento? Hoje vamos vamos a disfrutar do primeiro triunfo. Tem que avaliar a recuperação dos jogadores e o dia viernes já poderemos tomar decisões. O equipe entende as nossas ideias. O trabalho é igual para todos os jogadores. Para que, no momento em que podamos decidir de um ou outro, o equipe esteja preparado. Doutor Damião, uma situação que chamou a atenção foi o Cazares. O Cazares que fez a pré-temporada com você. Você ainda até disse na sexta-feira que a pré-temporada não acabou. Ainda precisa muito cuidar dessa parte física dos atletas, mas ele não veio aqui para a Uberlândia. O que de fato aconteceu para o Cazares não ser relacionado por você? A mim me gosta de ter muito boa comunicação, muito diálogo com os jogadores. Eu joguiai no futebol 21 anos e sempre quise ter treinadores que primeiro foram amigos e que atendiam a parte humana. E eu tento dar a meus futbolistas essa proximidade e essa confiança para poder conversar de tudo em momentos oportunos. Cazares tem uma oferta do futebol internacional e conversamos e ele me manifestou com muita sinceridade que não tem a cabeça puesta agora em atletico. Ele tem a ilusão de poder sair, ele ve na oportunidade da oportunidade de dar um melhor futuro para sua família e isso é respeitável. Eu preciso ter para cada partido, para cada jogo, um plantel, um elenco totalmente concentrado no trabalho de campo. E eu agradeço a sinceridade e o profissionalismo de Cazares ao manifestar-me seu deseo. A proposta a têm os dirigentes em suas mãos e, bom, isto agora tem que evaluá-lo. E os encarregados dessa decisão, dessa avaliação, são os dirigentes. E estou seguro que se a decisão, a oferta é boa para o clube e para o jogador, eu, como treinador, não vou colocar nenhum problema para que Cazares possa sair. Tem alguém? Não, não em função da saída do Cazares, você ainda pensa em reforço, claro. Como? Ainda pensa em dar ao atletico, já indicou o jogador, mesmo com a saída do Cazares ou não? Sim, não me gusta que me tome nada por sorpresa. Tem que estar preparado, se abre a possibilidade de que Cazares possa sair e já temos um plan B, um plan C, um plan D, temos opções, mas o importante é que se possa resolver com tranquilidade e se tome a melhor decisão. O futbolista tem que pensar em seu bem-estar e o de sua família, e o clube tem que velar por os interesses do clube. Debe ser um ganar-ganar. Cazares lhe deu muito ao Atlético, o Atlético lhe deu muito ao Cazares. Então, já esperemos que passe os dias a decisão e Cazares, enquanto tanto, está trabalhando muito bem na parte física e no momento em que se tome a decisão, seguramente vocês vão ser os primeiros a conhecê-la. Doutor, em relação a essa questão do Cazares, você falou da postura profissional dele. O que você falou, então, com ele para que ele possa ter a cabeça no lugar? E quando ele posicionou que não estaria com a cabeça muito boa para participar dessa partida? Ele está tranquilo. Cazares fica tranquilo porque está trabalhando muito bem. Eu quero o melhor para o meu jogador, mas quero também o melhor para o meu equipe. E o melhor para o meu equipe é ter jogadores que estem totalmente concentrados. Cazares e eu conversamos durante a semana e quando decidi fazer o equipe, ele me falou com muito profissionalismo, com muita sinceridade, que não estava totalmente concentrado, eu o compreendi e tomei a decisão para que o inicialista fosse o Johan. O Damião, o Michael, depois do jogo, estava bastante emocionado com a defesa do pênalti. Você que foi goleiro também sabe que é um momento muito especial para o jogador, né? Sim, porque era um momento difícil, já estava finalizando o primeiro tempo e sempre é importante ter jogadores ganadores de partidos. E os jogadores ganadores de partidos são aqueles que, quando intervienen, quando intervienen em momentos oportunos. E hoje, Michael, foi garantia, foi garantia, foi seguridade. Nós temos muito bons jogadores liderados por Victor, que desde sua experiência e sua jerarquia orienta aos mais jovens, mas também sabe que tanto Fernando como Michael, Matheus, têm muito futuro. E no momento que Victor esteja em plenitude de forma, também vai ter oportunidades. Hoje ele sabe assumir com muita jerarquia o rol de líder fora da cancha.